Aô, Juninho! Onde eu vou o povo me afronta Se ele é meu ou tô tomando conta Dói meu coração Saber que todo mundo tem razão O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho Onde eu vou o povo me afronta Se ele é meu ou tô tomando conta Dói meu coração Saber que todo mundo tem razão O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho Vou criar porque peguei amor demais Nesse menino Tira a roupa Isso não é uma ordem Eu só tô fazendo um pedido Tira a roupa Não se assuste Não me ache um maluco Isso é vontade Vontade do seu corpo Depois eu te explico Deixa eu fazer contigo O que ninguém fez O que ninguém fez Desliga logo essa televisão Aumenta o ar condicionado Pra fazer calor Não quero fazer sexo Quero fazer amor Vou começar pelo cabelo Beijar teu corpo inteiro Eu vou te sufocar Eu vou te sufocar E se faltar o ar Faço respiração Boca a boca E se faltar o ar Faço respiração Boca a boca Desliga logo essa televisão Desliga logo essa televisão Aumenta o ar condicionado Pra fazer calor Não quero fazer sexo Quero fazer amor Quero fazer amor Respiração Boca a boca Boca a boca Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete Pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Você bateu Ela cuidou Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete Pra chamar de amor Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? A porta que você fechou Ela chegou Metendo pé Sabe como é Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui, você bateu Ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce é como um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce é como um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Nunca mais fui eu Depois que você foi embora Nunca mais fui eu Se te machuquei, amor, foi sem querer Não tô preparado pra perder você Me tortura menos Só um pouco menos Se eu virasse ao avesso Você via como eu tô por dentro E quando é que você volta? Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidinho aqui no peito Só você pra... E toda vez que você volta Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidinho aqui no peito Só você pra consertar Não tô preparado pra perder você Me tortura menos Só um pouco menos Só um pouco menos Se eu virasse ao avesso Você via como eu tô por dentro E quando é que você volta? Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidinho aqui no peito Só você pra... E toda vez que você volta Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidinho aqui no peito Só você pra consertar Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidinho aqui no peito Só você pra consertar Quem é que entende o coração? Quando dá o sentido certo Ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vibe que eu tô que nem um bobo Quando cê vai, fico pensando Se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito e sem dar-te ao direito Se veste e sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga e me engana Me usa, me xinga e me engana Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra Que me dá em cima da cama Quando cê vai, fico pensando Se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me usa, me xinga e me engana 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 Mas me segura com a surra Que me engana Mas me segura com a surra Que me dá em cima da cama Me usa, me xinga e me engana Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra Que me dá em cima da cama Sussurrando em seu ouvido Quando eu quiser de novo eu te ligo Achou uma mancha diferente no meu short Ela descobriu minha cachorrada Com a mulher do pet shop Fez as malas, foi embora Sumiu da minha vida E eu que tava desempregado Se já tava pior Piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega, volta senão hoje Eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas Nessa mesa Galega, volta senão hoje Eu me acabo na cerveja Galega, ja não cabe mais garrafas Nessa mesa Galega, já não cabe mais garrafas Nessa mesa E eu que tava desempregado, se já tava pior, piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa, se o cabelo dela é da cor dessa breja? Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem procurando um corte São dois corações São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco São dois corações São dois corações Escutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem procurando um troco Como se duas facas se arriscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Como se duas facas se arriscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Como se duas facas se arriscassem procurando um corte E, B, B Yaioi Pai Beleza Yaioi Pai Beleza E aí E aí E aí E aí E aí